Poliana! Tá, já entendi. Se tem alguém que pode convencer sua tia a fazer você entrar na escola rúdico lá, é ela. Elô tem uma missão importante. Eu consegui convencer o corpo docente a dar uma bolsa de 50% pra Poliana. E foi graças a isso. Deu uma olhada. A sua sobrinha é um tesouro. Com o que será que elas estão conversando? Nesta segunda, nove da noite, após carinha de anjo, as aventuras de Poliana. Legenda por Sônia Ruberti